Música Há muito tempo atrás, um homem castigou a sua filha de 3 anos por desperdiçar um rolo de papel dourado. O dinheiro era pouco naqueles dias, razão pela qual o homem ficou furioso ao ver a menina embrulhar uma caixinha com aquele papel dourado e colocá-la debaixo da árvore de Natal. Apesar de tudo, na manhã seguinte, a menina levou o presente ao seu pai e disse Esse é pra você, papai. Ele se sentiu envergonhado da sua furiosa reação no dia anterior, mas voltou a explodir quando viu que a caixa estava vazia. Ele gritou com a menina e disse Você não sabe que quando se dá um presente pra alguém, se coloca alguma coisa dentro da caixa? A menina olhou pra cima, quase chorando, e disse Mas papai, a caixa não está vazia. Eu soprei muitos beijinhos aqui dentro. Todos são para o senhor. O pai quase morreu de vergonha e abraçou a menina, pedindo muito que lhe perdoasse. Dizem que o homem guardou a caixa dourada ao lado da sua cama por muitos anos. E sempre que se sentia triste, chateado ou deprimido, pegava aquela caixa e tirava um beijo imaginário recordando o amor que sua filha havia colocado ali. De uma forma simples, mas sensível, cada um de nós tem recebido uma caixa dourada. Cheia de amor incondicional e beijos dos nossos pais, filhos, irmãos e amigos. Ninguém tem uma propriedade ou posse mais valiosa do que essa. Ninguém tem uma propriedade ou não. Ninguém tem uma propriedade ou não.